O nosso amado e príncipe Homem-Aranha tá dormindo no meio do mato, da grama E o seu bebê tá ali fazendo alguma coisa com ele Pera aí, vamos analisar o que que essa criaturinha vai fazer Ele encheu a cara do Homem-Aranha de tapa e ele não acordou ainda Bebê-Aranha, que nojo! Corre só pra... Cadê o Bebê-Aranha? Meu Deus do céu Ele deve ter corrido lá pra cima do Cristo E quer saber? Ah, ele ali, ele é muito rápido Galera, o bebê tá trolando o seu pai demais Mas pera aí, isso é muita pirralice Vamos seguir essa criatura Ele pegou o helicóptero Homem-Aranha, segue ele, segue ele, sobe no... Ele não conseguiu, galera Ele subiu, o Bebê-Aranha não viu Pra onde que ele vai? Isso vai ficar embaixo, papai, seu otário Olha só, meu... Porra, ele acha que o pai não subiu Mas ele subiu Vamos ver, vamos ver a surpresa agora com essa criatura Olha, o Homem-Aranha já chegou batendo na sua criatura Meu Deus do céu Olha com ele Meu Deus, ele pulou Ai, meu Deus Meu Deus, o Homem-Aranha também pulou Cadê a criatura? Vou fugir de você, papai! Olha lá, ele lá embaixo fugindo Meu Deus, pera aí Parece que conseguimos avistar dois carros lá na frente Vai rolar uma mega fuga Ele já tá chegando ao bebê Olha lá O bebê chegou aos carros e o Homem-Aranha vai logo atrás Pra saber porque que o bebê tá fazendo isso Vamos ver Ai, Bebê-Aranha Ai Eu vou te bater igual Se você não deixasse like Deixa o like no vídeo, galera Senão o Homem-Aranha vai te pegar Olha essa perseguição, galera Meu Deus do céu Ele já furou a roda do Homem-Aranha Meu Deus Nossa, olha essa briga de pai pra filho Ele enganou o Homem-Aranha Meu Deus do céu Meu Deus O Homem-Aranha já perdeu ele de vista praticamente Vamos lá Olha a ramba, olha a ramba, olha a ramba Uou Uou O Homem-Aranha também pulou Cadê a criança? Meu Deus do céu, o Homem-Aranha não Olha lá Ele apareceu do nada aqui O Homem-Aranha Meu Deus O bebê vai fugir, o bebê vai fugir Não, Homem-Aranha Ai, meu Deus Eles ficaram presos E o Homem-Aranha resolveu acabar com tudo isso Não, papai Não, papai Agora ele acabou E ele vai ver porque que o pestinha tá fazendo isso Papai, eu só tava te trollando, papai Mas aqui Você quer um presentinho? O papai quer um presente, claro, filho Mas você vai ter O que é isso? O Homem-Aranha é muito bom Sai daí Galera Foi trollado e o bebê zarpo Agora ele vai precisar de uma ajudinha pra se levantar daqui Ai, ai Ai Mamãe, você tá explodindo as panelas de novo, mamãe Ai, meu Deus Eu não tô explodindo nada, garoto Peraí Já são meio dia Cadê seu pai? Ele tem que vir pra comer aqui Ai, mãe O que eu tô fazendo? Ai, meu Deus Olha só, mamãe Eu sei muito bem Onde tá o papai Olha o que você fez com essa parede, garoto Explodiu toda Ai, meu Deus Você que tá fazendo feijão e a panela de pressão acabou de explodir Meu Deus Meu Deus do céu Feijão da gases, garoto Olha, desembuxa Onde que está seu pai? Você viu ele? Eu acho que feijão da gases, não Ai Que novo Credo, garoto Você comeu feijão no almoço No café da manhã Mamãe, liga o projetor que eu quero ver o slide Olha só Eu vou te dizer uma coisa O papai, ele tá lá na casa da mulher Hulk Falando um monte de coisa aqui no ouvido dela Falando uma coisa de mentira pra tentar dar vários beijos nelas Tá aqui Ai, meu Deus Eu vou direto pra lá E olha, não explode aquela bola, garoto Porque se você explodir, vai acabar Eu vou acabar Ai, meu Deus Ninguém me ouve nessa casa Eu vou atrás do Homem-Aranha Eu causo discórdia Olha só O Homem-Aranha tá caído Mas olha, olha em cima da casa A Mulher-Aranha já chegou ali E peraí, tem um outro corpo ali na piscina Meu Deus do céu Vai dar errado, vai dar errado Vamos ver o que vai acontecer Ai Eu preciso Eu preciso de ajuda Amor, amor, me ajuda Amor, eu tô te vendo É claro, eu tava deitado olhando pro céu O Homem-Aranha O que que você tá fazendo na casa que ela vai Que é a Mulher-Aranha Mas peraí A Mulher-Aranha tá deitada ali, amor E eu tava deitado no outro canto A gente não... Ah, não tem nada a ver Não tem nada a ver Não tem nada a ver Não, não, não é isso que você tá pensando Eu vou te pegar Não vai nada, não vai nada Ai, eu pisei na Shihuk Desculpa, Shihuk Ai, meu Deus do céu Eu vou subir nesse helicóptero E vou dar no pé dessa maluca Quem vai dar no pé? Ai, eu vou te pegar Eu vou numa perseguição atrás de você Vai nada Ai, meu Deus do céu Eu não fiz nada Galera Caraca O Bebê-Aranha tá botando uma discórdia na própria família Por que isso? E ele tá na frente fugindo Ai, meu Deus do céu Será que ela... Meu Deus Eu acho que ela ia atirar nele Ainda bem que não Porque esse helicóptero aqui nem atira Cadê ela? Ela tá... Ah, ela tá lá atrás Ela é muito ruim de hélice Porque de roda não tem Porque o helicóptero não tem roda E ele vai diretamente pro Maze Bank Ela é muito ruim Agora o que ele vai fazer aqui? Ai, Homem-Aranha Homem-Aranha Ele mal sabe pular o helicóptero E ele pulou Ele pulou E pelo visto ela também Só que o nosso Homem-Aranha tem teias E ele tá usando teia até chegar Nossa, a teia dele tá meio ruim Eu acho que ele foi sabotada Uou Homem-Aranha sobe no Maze Bank Ai, ai, ai Ai, ai Eu vou te pegar, Aranha Cadê ele? Cadê ele? Ele conseguiu subir Agora só ver se essa surtada vai aparecer aqui Ai, Mulher-Aranha Calma, 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 calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Eu tô com muita raiva Nosso filho tá ali, amor Mas peraí, calma Amor, eu não fiz nada daquilo Eu tava fazendo uma perseguição com essa peste E eu acabei caindo na casa da Mulher Hulk Não dá pra tua mãe Papai, 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 vocês se ferraram Papai, papai, papai Bem-vente, 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 bem-vente Amor Eu acho que tem alguém querendo enganar a gente Eu também, amor Parece que essa criança nos traga, hein Ah, não Papai, papai Eu falei pra mamãe Tudo que você fez com ela Que você beijou a Mulher Hulk na minha frente Ih, rapaz Amor, não Não, amor É mentira dessa peste É mentira Eu posso te mostrar aqui, ó No meu celular que tava gravando todo o AirTag dele O Apple AirTag Saca só Olha lá Ele explodiu no meu Ele me levando pro Cristo E pulando e fugindo de mim O problema é essa criança, então Não, não Amor Essa mulher é louca E agora pra finalizar Olha o que eles vão fazer Eles vão pular e dar um beijo junto no ar Cara, isso vai ser épico Vamos pular no ar aqui Dá um beijo no meio do ar Vamos pular, amor Eles vão se beijar Olha só Eles usaram o AT e estão se beijando Ah, meu amor O nosso amor é eterno É, eu te amo, meu amor Aquela criança nunca mais vai atrapalhar o nosso relacionamento E aí É, eu te amo, meu amor É, eu te amo, meu amor